Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Mais um vídeo do canal Arvete Motovlog Vamos mostrar um pouco para vocês sobre as novas motos de 2017 que a Honda está trazendo Hoje nós vamos mostrar as duas bróis, a vermelha e a branca Nós apelidamos carinhosamente de moto da Fogás Que aqui de Manaus é uma empresa de gás, que ela é azul E a moto do bombeiro, do SAMU E aí, espero que vocês curtam aí as novas motocicletas Por enquanto vai ser as bróis, beleza? As bróis 2017 Espero que vocês gostem, se gostou dá aquele like Se inscrevam no canal, uau, caraca, velho, olha só Cê é louco, meu Muito show, mano Deixa eu passar do lado aqui, mano Esse cara botou um motor V8, será, mano? Caralho, é bom Ficou de caralho, desculpa o palavrão, mas ficou show pra caramba, brother Enquanto isso tem um carro me empurrando aqui atrás Tô enchendo meu saco Entendeu? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem Se gostou, dá um joinha Aquele like maroto pra ficar bonito Se inscreve no canal se você não é inscrito E fica aí com as motocicletas Forte abraço, tamo junto Com a música E até aí E aí Tchau. Tchau.